Essas acusações, improcedentes, é sabido que Darby considerou as manifestações carismáticas de 1830 como demoníacas e não como vindas de Deus. Darby não teria emprestado uma ideia de uma fonte que ele claramente considerava demoníaca. Além disso, Darby já tinha escrito suas opiniões sobre o arrebatamento pré-tribulacionista em janeiro de 1827, três anos antes dos eventos de 1830 e das manifestações de Margaret MacDonald. Quando as manifestações publicadas de Margaret MacDonald são lidas atentamente, é possível ver que suas declarações são pós-tribulacionistas. A terrível tribulação que irá nos provar e para limpar e purificar os verdadeiros membros do corpo de Cristo, escreve essa Margaret.